Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar sobre autovalores e autovetores aqui em álgebra linear, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos supor que você está trabalhando ali com processamento de imagens no seu computador e aí você tem essa imagem original que você vai multiplicar por uma matriz. Vamos chamar essa matriz de matriz A, tá bom? Quando você multiplica essa imagem pela matriz A, você vai ter uma transformação que vai distorcer a sua imagem. Então, olha só o que aconteceu aqui. A gente tem a mesma imagem, só que ficou meio distorcida ali, né? Deu umas mudadas, alguns ângulos ficaram meio diferentes. Então, a gente fez essa transformação linear na nossa imagem e o que a gente vai notar aqui é o seguinte, a gente pode lidar com vetores de várias direções aqui na nossa imagem. Então, tem esse vetor aqui, tem o vetor da madeira lá atrás, o vetor da orelha do Fred, da língua dele. Então, vamos pensar no seguinte, se a gente pensar aqui na orelha e na língua, o que aconteceu quando a gente fez a distorção da imagem? O que mudou nesses vetores? Você pode estar até pensando, nossa, mudou completamente, né? A imagem está muito distorcida. Só que, gente, se a gente for ver aqui, o vetor da orelha não mudou tanto assim, né? Aqui ele estava apontando para baixo e quando a gente distorceu a imagem, ele continua apontando para baixo, só o tamanho dele diminuiu. O da língua, por outro lado, estava apontando ali para a diagonal, lado direito, e aí mudou completamente, né? Começou a apontar para a diagonal no lado esquerdo. Tá, mas o que quer dizer isso aqui? Por exemplo, o vetor da orelha continuou na mesma direção, mesmo depois que a gente fez a transformação linear. O que isso quer dizer? O que esse vetor tem de especial? Ó, gente, vamos chamar esse vetor aqui da orelha de vetor V, tá bom? E o que aconteceu aqui foi o seguinte, a gente fez a multiplicação da matriz A pelo vetor V, sendo que A é a matriz de distorção. E, como resultado, a gente obteve esse vetor aqui que está na mesma direção, está aqui na nossa linha vertical, certo? Então, quando a gente fez essa transformação linear, a gente teve como resultado um vetor que está na mesma linha que o vetor V. O que a gente sabe sobre vetores colineares? Quando a gente tem dois vetores paralelos, que estão na mesma direção, pode ter certeza que um é múltiplo do outro, tá bom? Então, se aqui você tem o vetor 1,1, por exemplo, aqui você vai ter o vetor algum escalar alfa vezes 1,1. Então, sempre que a gente tem vetores paralelos, eles vão ser múltiplos. Logo, a gente pode falar que, quando a gente fez a multiplicação da matriz A pelo vetor V, que é o vetor da orelha, a gente obteve um vetor que é paralelo ao vetor V. Então, λ, onde λ é um escalar, vezes o vetor V. E esse λ, a única coisa que ele fez foi diminuir o tamanho do vetor, que é exatamente o que aconteceu aqui, né? O vetor permanece na mesma direção, só que com um tamanho menor. Já o vetor da língua, a gente não pode falar a mesma coisa, né? Se isso aqui a gente chamar de vetor U, quando a gente fez a multiplicação do vetor U com a matriz A, que é a matriz de distorção, a gente teve um vetor completamente diferente, em outra direção, de outro tamanho. Então, esse vetor U não tem essa mesma propriedade do vetor V. Mas o que o vetor V tem de especial aqui? O que quer dizer a transformação do vetor V ter dado um múltiplo dele? Um vetor colinear a ele? Gente, o vetor V vai ser um autovetor dessa nossa transformação linear, porque quando a gente fez essa transformação, a gente obteve um vetor paralelo ao que ele era antes. Enquanto isso, esse λ vai ser o autovalor relacionado a esse autovetor V. Então, o autovetor é o vetor que, quando a gente faz a transformação dele, o resultado vai ser um vetor colinear. E o autovalor é justamente o que vai multiplicar esse resultado. Então, o quanto colinear? Será que vai ser enorme aqui? Será que vai ser pequenininho? Então, quem vai determinar tanto o sentido quanto o módulo vai ser esse λ? Se ele for negativo, a gente está mudando o sentido também. Gente, então, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte. Imagina que eu tenho esse vetor aqui nessa direção, desse tamanho, e aí eu multiplico ele por uma matriz A, que é a nossa transformação linear. Quando eu fizer isso, eu vou ter um outro vetor como resultado, e aí eu vou ver, será que ele está na mesma direção ou será que mudou completamente a direção quando a gente fez essa multiplicação pela matriz A? Se continuar na mesma direção que ele era antes, quer dizer que isso é um autovetor da sua matriz A e o quanto ele aumentou ali ou diminuiu vai ser aquele λ, que é o autovalor associado a esse autovetor. Agora, se mudar completamente de direção, aí já não vai ser um autovetor da sua matriz A, tá bom? Então, falando de forma matemática, gente, se a gente tiver uma transformação linear, que é a multiplicação de uma matriz quadrada A vezes o vetor de entrada. A gente vai falar que o nosso autovetor vai ser um vetor V não nulo. Isso aqui é muito importante, ele não pode ser nulo. E aí, quando a gente multiplica uma matriz A por esse vetor, a gente vai obter um múltiplo desse mesmo vetor. Ou seja, o V não vai mudar de direção quando a gente multiplicar ele pela matriz A. Então, ele tem essa propriedade especial que, quando a gente faz a transformação linear dele, ele vai continuar na mesma direção. Pode ser que ele mude o sentido ou o módulo, mas a direção vai ser a mesma. E aí, a gente vai ter um número real, que é o λ, multiplicando o autovetor. E esse λ é o que a gente vai chamar de autovalor. Mas até o momento está muito teórico. Vamos colocar em prática isso para a gente entender de fato o que está acontecendo. Então, a gente tem essa matriz quadrada, 1, 4, 2, 3, a matriz A, e a gente quer encontrar os autovalores e autovetores dela. Ou seja, a gente quer encontrar V e λ, tal que, quando a gente faz A vezes V, a gente obtém λ vezes V. Vamos lá. O primeiro passo nesse tipo de exercício é encontrar os autovalores, está bom? E, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem a matriz A aqui e a gente vai lembrar também da matriz identidade. Lembra que a diagonal principal dela é 1 e o restante é zero? Aí, o que a gente vai fazer é multiplicar a matriz identidade por λ, que é o λ que a gente quer encontrar. A gente vai fazer λ vezes I e isso vai ser λ₀, zero λ. Para a gente encontrar os autovalores da matriz A, o que a gente vai fazer é o determinante da matriz A menos λ vezes I tem que ser igual a zero. Os valores de λ que cumprirem com isso vão ser os nossos autovalores. Então, quem é A menos λ vezes I? Vai ser essa matriz menos essa. Então, de uma forma geral, o que a gente vai fazer é só tirar o λ da diagonal principal. Então, 1 menos λ, 3 menos λ. O restante permanece igual. Então, essa é a matriz A menos λ vezes I. Agora, a gente vai fazer o determinante dela. Então, essa diagonal multiplica e essa aqui multiplica com o sinal de menos. Lembra lá o determinante de 2 por 2? Então, o determinante de A menos λ vezes I vai ser 1 menos λ vezes 3 menos λ, da diagonal aqui para o lado direito, menos 4 vezes 2, da diagonal para o lado esquerdo. e isso tem que ser igual a zero para que a gente encontre nossos autovalores. Para a gente encontrar o λ, a gente vai ter que fazer a distributiva aqui para a gente chegar em uma equação que a gente consiga resolver, tá bom? Então, a gente tem 1 vezes 3, que é 3, 1 vezes menos λ, que é menos λ, aqui menos 3λ, e menos com menos mais λ². E tudo isso, menos 8 igual a zero. Portanto, a gente tem λ² menos 4λ menos 5 igual a zero. Então, é só a gente resolver essa equação do segundo grau para a gente encontrar os valores de λ que satisfazem com isso. Esses valores vão ser os nossos autovalores, tá bom? Então, vamos resolver isso aqui. O Δ vai ser b², que dá 16, menos 4 vezes 1, vezes menos 5. Então, o nosso Δ vai dar 36, tá bom? Portanto, o λ₁ vai ser menos b, mais raiz de Δ sobre 2a, então, λ₁ dá 5. E o λ₂ vai ser 4 menos 6 sobre 2, que dá menos 1. E é isso aí, encontramos nossos dois autovalores para essa matriz A. Agora que a gente tem os autovalores, a gente consegue encontrar os autovetores. Vamos lá ver. Gente, quando a gente tem autovalores, eles são associados a algum autovetor. Então, o autovalor 5 é associado a determinado autovetor e o autovalor menos 1 é associado a outro autovetor. Então, a gente vai encontrar separadamente quem é o autovetor aqui e quem é o autovetor aqui, tá bom? Para a gente encontrar os autovetores, a gente vai fazer a matriz A menos λ vezes i vezes o autovetor que a gente quer encontrar. No caso, vamos chamar aqui de x e y, já que nossa matriz é 2 por 2, a gente pega um vetor de duas coordenadas. e isso tem que ser igual ao vetor nulo, 0, 0. Então, sempre a gente vai usar esse passo aqui para encontrar os nossos autovetores, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em relação ao autovalor 5, a gente vai subtrair 5 da diagonal principal da matriz. Então, a gente vai ficar com 1 menos 5, 4, 2 e 3 menos 5. Então, isso aqui é o A menos λ vezes i, com λ valendo 5. Aí, a gente multiplica isso por x, y e iguala a 0, 0. O que a gente quer encontrar aqui é o vetor x, y, que é o nosso autovetor. Então, é só a gente fazer essa multiplicação de matrizes aqui e encontrar o x e y que satisfazem com o sistema. Então, fazendo a multiplicação das matrizes, a gente vai ter menos 4x mais 4y na primeira linha e, na segunda, 2x menos 2y. Então, aqui a gente cai no sistema menos 4x mais 4y igual a 0 e 2x menos 2y igual a 0. Nas duas linhas, se a gente isolar uma variável da outra, a gente encontra que x é igual a y. Logo, a gente pode falar que o vetor x, y pode ser escrito assim, x, x, já que as duas variáveis são iguais. E isso é a mesma coisa que um parâmetro vezes 1, 1. Esse 1, 1 é justamente o nosso autovetor associado ao autovalor λ igual a 5. Então, só revisando. Para encontrar os autovalores, a gente fez o determinante de a menos λi ser igual a 0. Para encontrar os autovetores, a gente faz a menos λ vezes i vezes xy ser igual a 0, 0. Então, agora, vamos encontrar o autovetor quando o autovalor é menos 1. O primeiro passo é pegar a diagonal principal da matriz A e fazer menos menos 1. Então, 1 menos menos 1 e 3 menos menos 1. Com isso, a gente vai ter 2 aqui, 4, 2 e 4. Aí, a gente multiplica isso pelo vetor x e y, que é o vetor que a gente quer encontrar, e igual a 0, 0. Fazendo a multiplicação de matrizes aqui, a gente vai ter 2x mais 4y nas duas linhas, porque as duas linhas são iguais. Isolando o x do y em qualquer uma das duas equações que são iguais, a gente vai ter 2x igual a menos 4y. E dividindo os dois lados por 2, a gente tem x igual a menos 2y. Isso vai dar para a gente que o vetor xy, que satisfaz com isso aqui, vai ser menos 2y e y, substituindo o x por menos 2y. Isso é y vezes menos 2, 1, que é o autovetor associado ao autovalor menos 1. Gente, então, o que aconteceu aqui? A gente encontrou esses dois autovalores, e aí a gente encontrou os autovetores aos quais eles estão associados. Mas, então, o que isso quer dizer na prática? Se a gente pegar a matriz A, 1, 4, 2, 3, e multiplicar por um dos nossos autovetores, a gente vai ter que encontrar um múltiplo deles. Necessariamente, nesse caso, tem que ser eles mesmos multiplicados por esses autovalores. Então, vamos testar. Se a gente multiplicar a matriz A pelo vetor 1, 1, que é um dos nossos autovetores, como que vai ficar? Na primeira linha fica 1 vezes 1, que é 1, mais 4 vezes 1, que é 4. E na segunda linha, 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. Com isso, a gente encontra 5, 5, que é a mesma coisa que 5 vezes o vetor 1, 1. Então, olha só, em uma simples multiplicação de matriz, a gente provou que o resultado realmente condiz com a teoria de autovalores e autovetores. Porque quando a gente multiplicou a matriz pelo autovetor dela, a gente obteve um múltiplo dele. E, no caso, foi ele multiplicado pelo autovalor 5. Agora, vamos ver quando a gente multiplica pelo autovetor menos 2, 1. A gente vai ter 1 vezes menos 2, que é menos 2, mais 4 vezes 1. E aqui, 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 3 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 2 mais 4 é 2, menos 4 mais 3 é menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 2, 1. O nosso autovalor menos 1 e nosso autovetor menos 2, 1. Então, foi isso que aconteceu na imagem que a gente viu lá atrás, gente. Quando a gente multiplicou a orelha pela matriz, a gente obteve um vetor na mesma direção, só que multiplicado por 1 λ. Gente, então, agora vamos ver esse caso, que é uma matriz 3 por 3. E aí, a gente quer encontrar os autovalores e autovetores dela. Bom, para autovalores, a gente vai fazer menos λ em todos os elementos da diagonal principal. Então, aqui, 2 menos λ, 3, 5. Aí, aqui, 2 menos λ de novo, 1, 0, 0 e 3 menos λ. Aí, a gente vai calcular o determinante dessa matriz e ver quais são os valores de λ que condizem com isso. Então, calculando o determinante da matriz 3 por 3, a gente faz esse esquema aqui das diagonais. Nessa primeira diagonal, a gente vai ter 2 menos λ ao quadrado, porque tem esse e tem esse, né? Vezes 3 menos λ. Essa segunda aqui vai zerar, essa aqui também vai zerar, e o restante, todas estão zerando, né, gente? Então, a gente fica só com isso aqui igual a zero. E aí, a gente vê quais são os valores de λ que satisfazem essa igualdade. Nesse caso, como já está fatoradinho, ficou até simples, né, gente? Qual é o λ que zera isso aqui? Qual é o λ que faz? 2 menos λ ser zero, λ igual a 2. E aqui, λ igual a 3. Então, olha só que coisa, gente! Os autovalores que a gente encontrou aqui são justamente os elementos da diagonal principal. É coincidência? Nesse caso, não, gente, porque a gente tem uma matriz triangular superior. Sempre que a gente tiver uma matriz desse tipo, que esses elementos aqui são zero, os nossos autovalores vão ser justamente os elementos da diagonal principal, tá bom? Então, quando você vê uma matriz desse tipo aqui, já pode concluir quais são os autovalores. Agora, vamos para os autovetores. Primeiro, a gente tira o autovalor 2 de todos os elementos da diagonal principal. E aí, nossa matriz fica assim, né? A gente vai multiplicar ela por um vetor x, y, z, que é o vetor que a gente quer descobrir, e iguala isso a zero, zero, zero. Fazendo a multiplicação das matrizes aqui, na primeira linha, a gente vai ter 3y mais 5z igual a zero. E nas outras linhas, a gente tem z igual a zero. Se z é igual a zero, substituindo aqui, a gente tem 3y mais zero igual a zero. e, portanto, y também é zero. Tá, mas a gente chegou que y é zero, que z é zero, e o x? Gente, o x pode ser qualquer valor diferente de zero, porque se ele for zero, nosso vetor vai ser nulo e a gente não pode ter um autovetor nulo, né? Mas qualquer outro valor de x condiz com o autovetor, condiz com essa igualdade. Porque como ele some aqui no nosso sistema, ele não faz diferença, certo? A gente pode colocar qualquer valor nele, que o sistema é válido. Logo, o nosso autovetor para o autovador 2 vai ter uma forma genérica x, zero, zero, para qualquer valor de x diferente de zero. Então, você pode pegar, por exemplo, x igual a 5, x igual a 10, 9, qualquer valor de x diferente de zero vai ser um autovetor aqui. Agora, vamos encontrar o autovetor relacionado ao autovador λ igual a 3, que é o outro autovalor que a gente achou aqui. Primeiro, a gente faz menos 3 nos elementos da diagonal principal e aí multiplica pelo vetor x, y, z. Fazendo a multiplicação das matrizes, a gente vai ter menos x mais 3y mais 5z igual a zero e menos y mais z igual a zero. Da segunda equação, a gente chega que z é igual a y. Substituindo isso na primeira, a gente tem menos x mais 3z, já que y é igual a z, mais 5z igual a zero. Portanto, x é igual a 8z. Dessa forma, o nosso vetor pode ser escrito assim, 8z, z e z. Logo, esse é o autovetor relacionado ao autovalor λ igual a 3. E esse aqui é o autovetor relacionado a λ igual a 2. Portanto, gente, se a gente pegar a matriz A e multiplicar por um vetor no formato x, zero, zero, a gente vai ter algum múltiplo desse x, zero, zero multiplicado por 2. E se a gente pegar essa matriz A e multiplicar por 8, um, um, a gente vai ter o vetor 8, um, um multiplicado por 3, certo? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!